O governo anuncia novas medidas para reequilibrar contas públicas com economia nos gastos e mudanças na arrecadação. Veja também, começam amanhã as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Nesta fase pode participar quem não compete em modalidades olímpicas e paralímpicas. E ainda nesta edição. Mais de 880 mil alunos fizeram a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo anuncia mudanças na arrecadação e redução de gastos. Um total de R$ 64,9 bilhões para equilibrar as contas públicas em 2016. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon tem mais informações. Leandro, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. Olha, após reunião entre ministros e a presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda Joaquim Levi e o ministro do Planejamento Nelson Barbosa conversaram com a imprensa para anunciar as medidas que vão ser tomadas pelo governo para equilibrar as contas públicas. Ao todo, são nove medidas de contenção de gastos, como o adiamento do reajuste a servidores e a suspensão de concursos públicos. Para alcançar os valores desejados pelo governo, também foi preciso criar novas fontes de receita. Aline. Tá ok, Leandro Alarcon. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E ainda nesta edição, você vai ver os detalhes sobre o anúncio do governo para reequilibrar as contas públicas. A balança comercial na segunda semana de setembro registrou um saldo positivo de 888 milhões de dólares. O resultado se deve ao aumento nas exportações de produtos manufaturados, em especial uma plataforma para a extração de petróleo para a China, no valor de 394 milhões de dólares. O superávit acumulado no ano já passou de 8 bilhões e 700 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior. O vice-presidente Michel Temer está em Moscou, na Rússia, onde participa de uma missão empresarial em busca de novos negócios e investimentos. Ele está acompanhado de alguns ministros, entre eles o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agricultura e de Minas Energia. Na quinta-feira, Michel Temer segue para Varsóvia, na Polônia, onde também terá encontros políticos e empresariais. O Brasil tem a maior área de floresta tropical do mundo e a Amazônia é responsável pela maior parte. E para apoiar ações que ajudam a prevenir e combater o desmatamento do bioma, foi criado o Fundo Amazônia, responsável por reduzir o desmatamento na região. Lançado em 2008, o Fundo Amazônia está aberto a contribuições de pessoas, empresas e países para financiar projetos que atuam na redução do desmatamento na região amazônica. A Noruega, por exemplo, se comprometeu a repassar 1 bilhão de dólares até 2015. Nesta segunda-feira, a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega esteve no Brasil para acompanhar o balanço dos sete anos da iniciativa e afirmou estar impressionada com o esforço brasileiro, que desde 2008 já reduziu 75% do desmatamento na região. O Fundo Amazônia já financiou 75 projetos, sendo que 51% deles atuam no monitoramento e controle de desmatamento, 24% na produção sustentável, 14% em ciência e tecnologia voltada à preservação e 11% para ordenamento territorial. Cinco projetos atuam com foco exclusivo nos povos indígenas. Além disso, 94 unidades de conservação foram apoiadas e mais de 3 mil profissionais foram treinados para combate de incêndios. O fundo tem sido decisivo para a consolidação desses avanços e nós pretendemos aprofundar essa iniciativa, ampliando a sua abrangência, tanto em termos da Amazônia brasileira, quanto também nos movendo na direção do Cerrado e da Amazônia não brasileira. Acho que hoje, seis anos depois de implementação e sete anos de negociação, do início da negociação, nós temos um instrumento que, sem sombra de dúvida, tem uma identidade política com aquilo que o Brasil quer. Podemos fazer mais? Vamos fazer mais? O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, é quem escolhe os projetos que serão financiados, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O que a gente tem feito ao longo desse período é exatamente aprimorar a governança do banco para que a gente possa ter um resultado expressivo em relação à aplicação dos recursos do Fundo Amazônia. O Brasil tem feito a sua parte do ponto de vista de redução do desmatamento e o Fundo Amazônia é resultado exatamente dessa política brasileira e nós estamos trabalhando na direção de que os recursos sejam bem aplicados. Até agora, o Fundo Amazônia já recebeu doações que totalizam R$ 2 bilhões, vindos dos governos da Noruega, Alemanha e também da Petrobras. Mais de 880 mil alunos tiveram uma atividade diferente neste sábado. Foi a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, atividade do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com recursos dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ana Gabriela Salles acompanhou. Aluno do sexto ano, Enzo participa pela primeira vez da Olimpíada e como um bom atleta, não se intimida diante dos desafios. Gostar de matemática eu sempre gosto, eu só não acho ela fácil, por isso que eu gosto. Ah, você gosta de desafio, né? É. Com apenas 11 anos, Júlia já sabe que quer ser advogada e está de olho no que a Olimpíada pode oferecer. Eu quero ganhar o curso de Ciências. Mais de 880 mil estudantes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio, de mais de 42 mil escolas públicas de todo o país, foram classificados para essa segunda e última etapa da Olimpíada. Agora é de salas de aula como essa, de quase 10 mil centros de aplicação de prova, que vão sair os 6.500 medalhistas de ouro, prata ou bronze. Haja número para contabilizar essa oportunidade considerada ímpar na vida dos estudantes. Nessa segunda fase, os alunos tiveram três horas para resolver seis questões discursivas, cheias de cálculos e muito raciocínio. Os resultados saem no dia 27 de novembro. Professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacarem pelo desempenho dos estudantes também vão ser premiados. E os alunos medalhistas vão ser convidados para participar do programa de iniciação científica ao longo de 2016. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que é quem apoia a OBMEP, junto com o Ministério da Educação, que é quem financia, o fundo da OBMEP nada mais é do que isso. É motivar os alunos e preparar-os melhor para o desenvolvimento tecnológico do país. Ou seja, é uma ferramenta onde se descobre um talento matemático, se investe neste talento através do programa de iniciação científica e do programa do PIC, do mestrado, e a partir daí esse aluno vai avançar mais ainda. E não há limite para esse futuro desse jovem. A futura médica Rafaela sabe bem que a matemática faz parte da vida e está na expectativa de medalha na OBMEP. Eu acho matemática muito fundamental. Eu amo matemática e o curso que eu quero fazer tem muito a ver com matemática e eu acho que é uma boa oportunidade para estar mais ligada com ela. Reconhecer e divulgar receitas de quem trabalha com a merenda nas escolas públicas do país. Para premiar os melhores cardápios, foi lançado um concurso. Responsabilidade, capricho e carinho são marcas desses profissionais. É preciso conhecimento para a seleção dos ingredientes, a temperatura ideal e o tempo de preparo de cada alimento. Nas receitas das merendeiras, o cuidado vale o reconhecimento. Temos orgulho do nosso trabalho e damos graças a Deus por esse trabalho e também pelo privilégio de servir tantas crianças, né? Você acredita que às vezes a gente está servindo a comida e a criança chega e fala assim, tia, mas essa comida está muito gostosa, tia. Cada estudante tem a sua comida preferida. Agora, essas receitas do dia a dia das escolas e que fazem sucesso entre os estudantes vão ganhar visibilidade. Um concurso vai premiar e divulgar as melhores merendas de escolas públicas de cada região do país. Aqui, oito merendeiras preparam as refeições de 1.900 alunos todos os dias de aula. E a ideia do concurso é justamente valorizar esses profissionais e a importância da alimentação na escola. Quisemos homenagear especialmente quem faz a comida, quem corta, quem prepara, quem dá o tempero, quem dá o gosto. Nós estamos dando essa série de prêmios para pessoas que fazem que a comida seja gostosa, além de saudável. Entre os critérios de seleção estão criatividade, valorização dos hábitos regionais e possibilidade de preparar o prato nas escolas. Cada região do país vai escolher três melhores receitas, isso com participação do Nutricionista e do Conselho de Alimentação Escolar. Então, nessa final, eles vão preparar a receita e uma comissão julgadora vai avaliar. É importante também dizer que vai ser editado um livro com as melhores receitas do país, com cerca de 135 receitas. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de outubro no site melhoresreceitas.mec.gov.br. Os vencedores vão receber prêmios no valor de R$ 5.000 e uma viagem internacional. No sábado, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou nota desmentindo a revista Veja. Segundo o Ministério, a revista mentiu ao publicar que o governo corta benefícios do Bolsa Família para fazer o ajuste fiscal. O Bolsa Família não sofreu corte no orçamento e está integralmente preservado. Ainda segundo a nota, a revista errou também ao dizer que o número de beneficiários caiu. A folha de pagamento de setembro repassou benefícios para 13 milhões e 900 mil famílias. E o número de pessoas atendidas vem se mantendo estável desde 2012, com a saída de quem melhora de renda e a entrada de novos beneficiários. Ainda segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o governo reafirma seu compromisso com o Bolsa Família e monitora os dados do programa e o cumprimento dos seus critérios, assegurando o benefício às famílias que necessitam. O programa Bolsa Família este ano conta com um orçamento de 27 bilhões e 700 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o pedido de demissão do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger. A informação foi confirmada há pouco por meio de nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De acordo com a nota, Dilma Rousseff agradeceu todo o trabalho prestado por Unger e disse esperar que ele continue contribuindo como consultor do governo federal. Por meio de nota, o Ministério da Justiça lamentou o incidente com o imigrante senegalês aqui no Brasil. Ele foi incendiado enquanto dormia na calçada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no último sábado. De acordo com o Ministério, além de criminoso, o episódio ofende a histórica tradição de acolhida e respeito aos imigrantes que vêm ao Brasil construir suas vidas que ajudaram e ajudam no desenvolvimento socioeconômico do país. O Ministério da Justiça destacou ainda que continuará a implementar políticas que respeitem a integração dos estrangeiros em nossa sociedade. Os países do Mercosul vão realizar no próximo mês a primeira compra conjunta de medicamentos. Os remédios são para hepatite C e AIDS. A iniciativa busca economia na hora da compra. Hoje, os preços cobrados podem variarem até cinco vezes de um país para o outro. O acordo prevê também a criação de um banco de preços de medicamentos e produtos de saúde que vai reunir detalhes sobre as compras realizadas pelos Ministérios da Saúde da América do Sul. Começam amanhã as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Nesta fase, podem se inscrever os atletas que competem em modalidades que não fazem parte de competições olímpicas e paralímpicas, como boliche, futsal e karatê. O Bolsa Atleta acaba de completar 10 anos e se tornou o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. O karatê não é uma modalidade olímpica, mas é disputada nos Jogos Pan-Americanos. E este ano, em Toronto, a delegação brasileira fez bonito. Foi campeã geral com cinco medalhas conquistadas. Caio Márcio é professor de uma equipe de atletas de Brasília, dos quais sete, com idades entre 16 e 24 anos, recebem o Bolsa Atleta. Para ele, o apoio faz a diferença na preparação. O atleta hoje, de ponta, ele conta com muitas coisas. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo. É psicólogo, nutricionista, preparador físico e o técnico que vai trabalhar toda essa parte técnica dele. E a Bolsa vem ajudar muito, porque isso tudo é custo. Os esportistas contemplados com o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte recebem o apoio durante um ano. A ideia do programa é garantir que eles tenham condições mínimas para se dedicar com tranquilidade aos treinamentos e às competições. As bolsas são para atletas a partir de 14 anos e variam de R$ 925,00 a R$ 1.850,00, divididas em duas categorias, nacional e internacional. É preciso ter ficado entre os três primeiros colocados nas competições indicadas. Dentro de cada categoria, há ainda a divisão entre adultos, juniores e infantil. Podem concorrer às bolsas do programa esportistas de alto rendimento que tiveram bons resultados no ano passado em competições nacionais e internacionais de modalidades que não fazem parte dos programas olímpico e paralímpico, como, por exemplo, futsal ou karatê. As inscrições para o Bolsa Atleta podem ser feitas entre os dias 15 e 25 de setembro pela página do Ministério do Esporte na internet. O endereço é www.esporte.gov.br. O Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo está quase pronto. Com investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, vai ter estrutura de ponta, que será usada para o treinamento de atletas para os Jogos Rio 2016. A inauguração está prevista para este ano. Márcia mostra com orgulho a medalha que ganhou este ano nos Jogos Parapanamericanos de Toronto. A paranaense fez parte da delegação brasileira e teve o melhor desempenho no alterofilismo na história dos Jogos. Ela fez questão de conferir o andamento das obras do Centro Paralímpico Brasileiro, que já saiu quase todo do papel e vai servir para o treinamento de atletas para os Jogos Rio 2016. Esse é o sonho de todas as modalidades, é ter um centro de treinamento, é ter um lugar completo para você treinar, sem precisar ficar carregando material, carregando equipamento. Esse centro aqui era o nosso sonho, entendeu? E que agora está se tornando realidade. 97% das obras aqui do centro já estão concluídas, ou seja, tudo isso que lembra canteiro de obras é coisa do passado. O que importa mesmo é esse cenário aqui, onde os atletas vão se preparar para os Jogos Paralímpicos do ano que vem. A estrutura vai abrigar a prática de 15 modalidades paralímpicas. A construção começou em dezembro de 2013. Os investimentos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Quase 265 milhões destinados às obras. 145 milhões do governo federal e 120 milhões do governo estadual. Outros 24 milhões serão destinados para a compra de equipamentos. 20 milhões de recursos federais e 4 milhões estaduais. Nós nunca tivemos uma geração tão forte de atletas, nós nunca tivemos tanto apoio. Nós nunca tivemos a oportunidade de ter uma Paralimpíada em nosso país como a gente vai ter ano que vem. E esse centro vem para coroar, né? E esse é o centro que fica. Os Jogos vêm, os Jogos vão passar. Mas esse centro vai ficar. Isso aqui se pretende perene, se pretende permanente para que atletas que vão para o Rio, que vão para Tóquio e atletas que não vão para uma Paralimpíada, atletas que vão aqui se desenvolver, conhecer as modalidades, se espelhar nos grandes ídolos. Então, a gente está na melhor fase até agora. Esse centro certamente vai propiciar fases ainda melhores no futuro. O nadador Daniel Dias voltou com nada mais, nada menos que oito medalhas de ouro dos Jogos de Toronto. Já acostumado com vitórias, acredita que o centro vai ajudar principalmente a nova geração de atletas. O que a gente precisa no esporte é investir na base, é investir nessa molecada que está começando. Que pode ser que tenha um moleque ou outro que venha a surpreender no próximo ano, mas a gente sabe que não acaba em 2016. 2016 é apenas mais uma Paralimpíada. É claro que é o grande objetivo, que é em casa, mas tem 2020, 2024. A instalação é dividida em cinco setores. Tem quadras, ginásios, parque aquático, pista de atletismo e centro de pesquisa. Tudo com acessibilidade garantida. Esses cinco grandes níveis, eles são todos eles interligados internamente através de rampas, acessíveis, atendendo a norma, e elevadores também que interligam todas elas. Além disso, a gente tem uma rua externa que permite o acesso para todos esses cinco níveis. Você ter um lugar para treinar e reunir o grupo que provavelmente irá representar o país na Paralimpíada do próximo ano, é algo muito bom para que a gente possa realmente, a gente tem uma grande opção de ficar em quinto lugar no quadro de medalhas. A gente sabe que não vai ser fácil, mas o centro veio somar muito a isso e a gente acredita que com esse centro as coisas podem ser possíveis. E agora nós vamos ver os detalhes de como serão as ações do governo para alcançar o equilíbrio fiscal anunciadas hoje. Quem demonstrou já envolvia... As medidas anunciadas nesta segunda-feira integram as ações de reequilíbrio fiscal que já vinham sendo adotadas desde o final do ano passado e que renderam cerca de R$ 134 bilhões aos cofres públicos. Várias ações de reequilíbrio fiscal já foram adotadas desde janeiro desse ano. Nós estamos num processo de reequilíbrio fiscal já desde o final do ano passado e adotamos várias medidas ao longo desse ano. Essas medidas se distribuem em cinco grandes grupos. Você tem medidas de contingenciamento de despesas discricionárias e redução de subsídios, por exemplo, subsídios de energia. Você teve um segundo grupo de reforma e redução do crescimento das despesas obrigatórias. Foram aquelas reformas nas regras de acesso dos benefícios do FAT e das pensões por morte. Houve revisão de várias desonerações tributárias. A última aprovação do PL que revisou a desoneração da Folha. Houve a redução também de vários subsídios financeiros em programas de crédito direcionado. Houve um ajuste das condições de financiamento das taxas de juros do PSI, no BNDES, no Plano Safra, do FIES. E mais recentemente nós anunciamos as condições da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que também inclui uma reavaliação das condições de financiamento de taxa de juros. Durante a coletiva, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou nove iniciativas para a economia dos gastos públicos, que terão reflexo no orçamento de 2016. São elas, economia com despedas administrativas e com servidores públicos, economia com cortes de gastos com servidores, como diárias, passagens, auxílio-moradia e telefone, renegociação de contratos, redução de ministérios e cargos de confiança, suspensão de concursos públicos em 2016, adiamento do reajuste de servidores públicos em 2016, mudança no abono a servidores que atingem as condições de aposentadoria e continuam a trabalhar, e a implementação de teto de remuneração do serviço público. O Programa de Aceleração do Crescimento também vai ter mudanças, como nova fonte do Minha Casa Minha Vida, com proposta de direcionamento para emendas parlamentares obrigatórias, e a utilização de recursos do FGTS para o pagamento de parte das despesas da faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, substituindo gastos inicialmente previstos no orçamento da União. Na área de saúde, o governo vai continuar cumprindo o gasto obrigatório constitucional de saúde, direcionando as emendas parlamentares para o setor. O mínimo constitucional vai ser cumprido, porque, como manda constitucional, o mínimo de gasto com saúde vai ser cumprido, como manda a lei e a Constituição, e ele vai ser cumprido como? Como ele já é cumprido? Com o direcionamento das emendas parlamentares impositivas, que hoje 50% vai para a saúde. Então, as emendas parlamentares hoje, 50% vai para a saúde, 50% vai para outro destino. A nossa proposta é que esses 50% que vão para a saúde possam ser direcionados para os programas prioritários do Ministério da Saúde, como especificados no PELOA, ou seja, que as emendas parlamentares se destinem àqueles programas que o Ministério da Saúde já elencou como prioritários. Estão previstas também a revisão da subvenção de garantia de preços agrícolas, com a mudança no valor do Programa de Garantia do Preço Mínimo. Essas nove medidas devem economizar 26 bilhões de reais em dinheiro público. Foram anunciadas também mudanças na arrecadação, como o Imposto de Renda para Ganhos de Capital, que é o rendimento recebido pela venda de bens, como um imóvel. Hoje, o imposto é de 15% para qualquer valor. A cobrança muda, mas imposto para quem tem mais dinheiro, a taxa vai de 15% a 30%. O governo pretende retomar a contribuição do CPMF, desta vez com alíquota de 0,2%. A CPMF já teve percentuais de 0,25% e 0,38%. Incide tanto nas atividades de lazer, quanto nas atividades produtivas. Incide de maneira equitativa em todos os setores. E, na verdade, se a gente for pensar por operação, a gente está falando de dois milésimos do valor. Por exemplo, você vai comprar, você vai comprar uma entrada de cinema e usa lá o cartão de crédito. Independente de quanto o banco cobra pela transação do cartão de crédito, você teria dois milésimos do valor da entrada de cinema entrando para ajudar a diminuir o nosso déficit da Previdência Social, que é a prioridade nesse momento. Já o dinheiro repassado ao Sistema S terá redução de 30% nas alíquotas, além de mudanças nos repasses para pesquisa em tecnologia e inovação. Foi anunciada também a redução do benefício PIS-COFINS para a indústria química. O REITEGRA, o sistema de impostos voltados para exportação, também muda. E na cobrança de juros sobre capital próprio, que é o dinheiro repassado pelas empresas aos seus acionistas. As medidas foram construídas a partir do diálogo com a sociedade civil e parlamentares. Algumas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E a Federação Brasileira de Bancos divulgou agora há pouco uma nota para apoiar as medidas do governo. Segundo a FEBRABAN, as medidas refletem o compromisso do governo em promover o equilíbrio fiscal e abrir caminho para a retomada do crescimento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!